Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui para trazer mais uma dica para você que é dono do Playstation 4 E hoje é uma dica de como selecionar e listar os seus amigos aqui no Playstation É pessoal, a gente tem muitos amigos de muitos lugares hoje em dia com a internet A gente tem amigo do Japão, amigo da China, amigo sei lá de onde Você pode fazer aqui na internet E aqui no Play tem uma opção bem legal para você dar uma separadinha Para você botar a galera que é de tal lugar em tal lugar Para você saber quem é quem na internet Já que tem muita gente que por exemplo o nome do cara é Jobson E na internet ele é conhecido como Rei Matador de Nubes Então quem é esse cara, de onde é esse cara Então é legal você fazer isso, é legal você separar aí essa galera E poder ter certinho de onde são cada um dos seus amigos E vamos lá, a dica é muito simples, você vai vir aqui na aba de amigos do Playstation Que a galera quase não entra E você vai usar essa opção aqui ó, listas personalizadas Tá vendo? No caso aqui eu que faço vídeo para a internet Tem muita gente aqui que me adiciona Que são seguidores aí do canal e tal Seguidores que da Joinville Games ou do meu outro canal E a galera costuma pedir para me adicionar Então eu tento separar aqui as pessoas por meus amigos da vida real Meus amigos da internet, a galera que me segue Então é legal que aqui você pode criar essas várias listas aí Criar vários, para você saber de onde está a galera Então por exemplo aqui ó, criar lista aqui Você clica, você bota o nome da lista Vou dar um exemplo aqui, eu jogo muito PES O PES 2020 eu jogo no manual Então tem uma galera aqui que eu tenho adicionado aqui também É para a gente jogar no manual Então eu posso botar aqui ó, manual Vamos botar manual PES 2020 Tá vendo? Que eu vou botar aqui Vamos lá Eu vou botar só manual, fica mais rápido A gente pode vir aqui a selecionar amigos E daí eu adiciono aqui a galera que joga comigo no manual Vamos lá, vamos procurar o Elton Quem mais que joga comigo no manual? É o Elton Vamos ver Cadê? Só tem o Rick Quem mais? Xamã Wagner É isso aí São esses aqui que jogam comigo no manual Eu posso vir aqui confirmar E beleza Tá vendo? A lista ficou só para mim, tá? Tá aí ó Meus três amigos vão ser adicionados no manual Elton, Rick e o Wagner A gente cria a lista Dá uma esperada E pronto Tá aqui minha lista de amigos no manual E agora eu quero criar outra lista? Vamos criar outra lista aqui Vamos botar Amigos Web Que é a galera que eu conheço da internet É isso aí Vamos lá Amigos Web Beleza Que é a galera que eu conheço da internet A gente clica aqui Eu boto aí o Alex O Aquário O Araruna O Rodrigo Olha Tem uma galera aqui O Elton O Flávio O Seiji O Léo Gomes Todo mundo aí É... Que eu conheço Aí cara Fica show de bola Adicionar todo mundo Dá o confirmar E fica aí essa lista Vendo 13 amigos Você pode ver todo mundo aí Cria a lista E pronto Tá aí ó Amigos Web Manual Você pode ver quando tem um cara online Então você só pode saber aí Certinho onde tá essa galera E separar eles Por... É... As vezes que eu falei As vezes o jogo As vezes você conhece o cara dentro do jogo Tá jogando lá o COD Conhecer um cara E daí você adiciona Ó esse cara aqui É pra eu jogar COD Então eu conheci ele lá Então você pode fazer isso E pode dar uma selecionada Bem legal aí Em quais são os seus amigos E da onde você conheceu eles E até onde você quer jogar com eles Então é isso aí É uma dica ultra mega simples Mas é uma dica bem legal aqui Que o Play te dá Essa opção de fazer Beleza pessoal Então era isso que eu tinha pra dizer pra vocês Por favor não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça aí De se inscrever no canal Clicar no sininho E não perder nenhum outro vídeo Que a gente faz aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Somos amigos Amigos do Play Do Amigos de uma vez